Beleza pessoal, Cleber na área e hoje eu estou trazendo para vocês uma novidade muito legal É o cronograma 90 dias descomplicando a OAB Esse é um cronograma voltado para o aluno que está no último ano de faculdade, no último ano do curso de Direito E quer ter sua aprovação quase que garantida, seguindo todos os passos do nosso cronograma Tenho certeza que sua aprovação vai estar muito próxima O nosso cronograma é composto por apostilas das 17 matérias do exame de ordem Isso vai te ajudar a ter todo o conteúdo que é mais recorrente e aquilo que a gente acha que vai cair no próximo exame de ordem Temas que são em evidência, tal qual o pacote anticrime, que muito provavelmente vão ser cobrados no próximo exame de ordem Esse material também é composto por mais de 4.500 questões comentadas e gabaritadas de todas as matérias do exame de ordem Isso é muito bom para você saber como que a FGV cobra as determinadas ações do exame de ordem Não só no exame de ordem, mas também em outros concursos que ela faz, concursos de carreiras jurídicas Isso vai agregar demais a você, quando você chegar a ver a sua prova no exame de ordem Você se deparar com aquela questão você já sabia, é isso que a FGV quer O cronograma de 90 dias ele vem com um calendário totalmente preparado para você saber o que você tem que estudar em todos os 90 dias para o exame de ordem Esse conteúdo também conta com mais de 100 videoaulas indicadas no YouTube de todos os temas que a gente vai passar para vocês no nosso cronograma Não somente das 17 matérias, mas com os conteúdos em si, desde direito das obrigações, sucessões, dos recursos no processo civil, dos recursos no processo penal Enfim, completo, todos os tópicos vão ter videoaulas para vocês acompanharem E lembra que eu tinha te falado lá no começo que o pacote anticrime é algo que muito provavelmente vai cair na sua prova do exame de ordem Então a gente preparou um ebook especial que vai estar dentro desse conteúdo para vocês Vai ter um ebook com as principais alterações do pacote anticrime, tanto para o nosso código penal quanto para o nosso código de processo penal Então, alterações importantes que muito provavelmente a FGV vai transformar em pegadinha para tentar te pegar no próximo exame de ordem Para mais informações, provavelmente vai ter algum botãozinho para você clicar aqui e saiba mais Ou até na descrição desse vídeo mesmo, você vai ser direcionado lá para o nosso site e você vai saber de todos os detalhes, beleza? Corre lá que está com oferta promocional de lançamento